Um incêndio deixou prejuízos em um apartamento na cidade de Matipó. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das moradoras contou aos militares que deixou uma vela acesa próxima da cama. O que iniciou o incêndio. O Lucas está chegando para contar isso para a gente. Vela é um perigo. Fala, Lucas. É isso, Nico. Foi ali por volta das 8 horas da noite e que o Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores para estar atendendo ali a essas chamas que foram percebidas no prédio que tem três andares com apartamentos e uma clínica no térreo. Ao chegar, a equipe do Corpo de Bombeiros verificou que o incêndio já estava controlado, já tinha sido controlado pelos moradores, mas mesmo assim eles realizaram rescaldo para evitar a possibilidade de reincêndio. De acordo com o registro, uma das moradoras contou para os militares do Corpo de Bombeiros que deixou uma vela acesa próxima à cama dela, que pode ter sido ali motivo do local, do início do incêndio. Devido ao intenso calor também, outras consequências do incêndio foi que parte do teto de gesso ele cedeu, vindo cair também, e tendo deixado vários revestimentos desprendidos na parede da residência. Algumas janelas dos andares superiores deste prédio também quebraram por causa do calor. Assim, a defesa civil do município foi comunicada para estar realizando ali a vistoria e ver as condições em que ficaram o imóvel. Eu volto com você, Nuno, Nico. Obrigado, Lucas, por sua informação. A gente fica assustado, né? Porque fogo em casa, em apartamento, isso aí que é uma tragédia. E o prejuízo que causa, né? Ah, misericórdia.